De 80 reais Acessório em geral para montaria com o seu Piro dos Arreios Bom dia seu Piro No preço e na qualidade Começando por aqui seu Piro, aqui são as luvas De 80 reais Conjunto de cordão de 160 Por 160 Conjunto de silicone de 195 195 Uma imitação 120 120, essas outras são profissionais Para botar comida para o cavalo Para botar comida para o cavalo, quando você for viajar De 90 Esse é de cor do búfalo Sola natural da boa De 75 Conjunto de bão para entrar na mata Daí pode, juremos aí Pode entrar à vontade Conjunto de bão, 1.250 Corro de 50 De 120 220, mas ainda tem uma conversinha Chucalha aí Ele está aqui com dois badalos aí A vaca pode estar a 10 quilômetros que você escuta Aqui não entra nem prego Para guardar a ferramenta aí do vaqueiro A partir de 80 reais A partir de 80 reais 30 reais 120 De 70 De 70 Sacou Foja aí 130 Ah rapaz Olha o material Olha o acabamento É quanto seu Pires 30 Isso aqui é 100 100 130 Ibisaco de 100 Ibisaco de 100 Ibisaco de 100 Só 45 reais aí Caiu aqui seu Pires Vamos deixar guardado Na promoção Cabresto pra boi 45 45 reais aí Coro de que seu Pires Coro de bode Coro de bode Olha aí Quanto é essa manta seu Pires 160 Coro de bode Coro de bode Cabestro Cabresto de 20 De 30 De 30 De 30 De 50 Aí pessoal Preço é bom E tem aquelas células que eu vou mostrar daqui a pouquinho Da Santa 65 65 reais aí Marca é boa né Conjunto de 90 De 70 De 80 Todo preço Tá do xixiador 120 120 Ó pessoal Vamos mostrar as células Vem na feira do gado de Campina Grande Arrei pra carroça de burro aí ó Arrei pra carroça Pra carroça de burro 80 reais Celinha de 100 Rabiçola de 100 Pra botar em carroça aí Viu pessoal Ó É aquelas células aí ó Vem lá Vamos lá Vamos agora pra sela Sela pra sela Dá uma boa 480 480 Essa daqui 380 380 Essa é montaria de gel Não Essa é de gel É quanto seu Pire 480 E essa 380 E essa 380 E essa Só Piquim Pony 220 Só 220 na promoção Cabeçada Cabeçada boa 90 reais A mais barata De 50 De 50 Viu pessoal Então aí De todo o preço De todo o preço aí Esse de couro aí seu Pire 65 reais 65 reais 65 reais aí ó De 75 De 75 É o seu Pire Do Zarreio Viu E aí vai É o caminhoneiro 45 Alô alô galera Os caminhoneiros aí É quanto seu Pire 45 reais aí ó Monete e artesanato 55 55 reais Luva Na promoção De 85 80 85 reais Daqui é Luva Luva né 85 reais Então aí ó Capacete 65 Ah pra turma aí Pra vaquejada Quanto? 65 65 Então aí Vem na feira do gado Na promoção De 60 reais Esse couro é pra fazer o que Seu Pire Pra botar no cavalo Pra botar no cavalo Então aí Vem pra Campina Grande Feira do gado Todas manhãzinha de quarta-feira Procura o seu Pire Do Zarreio Que tem aqui ó Telefone aqui Do seu Pire Telefone pra contato Pire do Zarreio 913-3714 Aí tá certo Valeu seu Pires Brigadão viu